Música Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Uns roubam e outros matam e muitos morrem E pelo dinheiro E já nascemos escravos deles, endividados pela vida toda Preciso comer e um lugar pra viver, mas tudo isso virou privilégio Mas se você não tem dinheiro, você não tem direitos Mas se você não tem dinheiro, você não tem direitos Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Tenho dinheiro Tenho dinheiro E na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Mas se você não tem dinheiro Você não tem direitos Mas se você não tem dinheiro Você não tem direitos Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Tenho dinheiro Na raiz de todo o mal, tenho dinheiro Tenho dinheiro A CIDADE NO BRASIL